Pessoal, vamos falar sobre o caso do jogador de vôlei, o Wallace, que já foi da seleção brasileira, está atuando atualmente no Cruzeiro, e foi acusado de fazer uma postagem violenta contra Lula. Vamos entender o que aconteceu aqui, por que está tendo essa coisa toda, e o que pode vir de positivo dessa história aí, porque tem um lado positivo disso daí também. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Boeing da notícia, Souza Fabuloso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Wallace... Olha só, gente, eu tenho que confessar para vocês que eu não sou um grande apreciador de vôlei, eu não costumo assistir as partidas, então eu não conheço muito os jogadores. Mas o fato é que o Wallace fez uma live no Instagram, fez ali um stories, coisa e tal, com umas perguntas de pessoas do público. Então, por exemplo, aqui, qual arma que curtiu mais atirar e coisa e tal, e aí ele fala sobre um monte de coisa. Em determinado momento, ele botou... Isso aqui não foi ele que digitou isso daqui, tá? Isso aqui foi alguém que segue ele no Instagram, e mandou essa pergunta. Daria um tiro na cara do Lula com essa 12? Mas ele escolheu botar esta pergunta e responder a essa pergunta, e ele respondeu com uma enquete, né? Tipo, você faria isso? Você daria um tiro no Lula? Então, assim, em tese, em momento algum ele ameaçou dar tiro no Lula. E isso é que eu acho que está o grande exagero dessa história toda. Me parece um absurdo. A gente saiu de um presidente do Bolsonaro que regularmente as pessoas jogavam futebol com a cabeça dele, com uma réplica da cabeça dele, e ninguém via nada de errado nisso, para um caso em que, ok, dar tiro no Lula é uma coisa errada. Ninguém devia fazer esse tipo de coisa de violência. Mas não foi isso, né? Ele falou, você daria e coisa e tal. Uma coisa que não é uma enquete hipotética, que ninguém está ameaçando ninguém de nada. Concordo que é uma coisa agressiva, concordo que ninguém deveria fazer nada, mas eu, pelo menos, não vi tipificação nenhuma. Em momento algum ele ameaçou fazer isso, ou disse que faria, ou... Enfim, ele botou uma enquete. As pessoas que responderam ali, tanto a pergunta quanto a enquete, foram interações das pessoas que seguem ele. Ele próprio não se comprometeu, né? Mas é aquele negócio. O PT está embarcado na ideia de fazer a pacificação nacional. E a pacificação, para eles, é eliminar todo mundo que não acha que o PT seja o supra-sumo da coisa boa. Qualquer um que critique o PT tem que ser escamoteado, tirado da cena de qualquer forma. Eu já fiz um vídeo sobre a hipocrisia, que foi aquele negócio da foto jornalística do Lula com um tiro no coração, supostamente, porque estava na frente da vidraça lá do Planalto, que saiu na Folha, e o pessoal do PT achou um absurdo, criticou a Folha de São Paulo, não sei o que lá, e as reportagens de Bolsonaro, o pessoal jogando bola com a cabeça de Bolsonaro, não tinha nada de errado. Qual que é o padrão, então? Até onde que pode ir criticando o presidente, né? Bom, eu não preciso dizer para vocês que na ética libertária não teria nada disso, né? Pode jogar futebol com a cabeça do presidente, como pode tirar foto do presidente imaginando que levou um tiro, ou o que quer que seja, como pode fazer uma enquete dessa, não sendo uma ameaça imediata, uma ameaça real, você pode falar qualquer coisa. Liberdade de expressão deve ser absoluta, né? Essa é a visão da ética libertária. Não teria problema nenhum nisso daqui. Mas é aquele negócio, né? O pessoal começou uma perseguição muito grande ao Wallace e estão querendo abrir um inquérito contra ele, a AGU vai abrir um inquérito para dizer um post sobre violência contra Lula e não sei o que lá. E é aquele negócio, do ponto de vista, mesmo como advogado, da ética libertária não tem nada, mas mesmo como advogado olhando para isso daqui, me parece muito pouco provável que consiga-se tirar alguma coisa daí em termos de crime ou contravenção. Ele não fez ameaça nenhuma, não houve nenhuma ação efetiva ali. Enfim, mas repara a pressão que estão fazendo. Veja, a AGU entrar uma ação contra ele é uma dor de cabeça. O cara vai ter que contratar um advogado, vai ter que se defender pior do que isso. O Cruzeiro suspendeu o Wallace por tempo indeterminado. Ele não pode jogar no Cruzeiro agora por tempo indeterminado, para fazer aplacar a ira da galera do petismo, o pessoal que quer pacificar o país. ficou irado absurdamente, agora tiveram que afastar ele. Enfim, isso me parece uma crítica, um problema, uma reação não apenas exagerada, como uma falta completa de proporcionalidade em relação a Bolsonaro. Bolsonaro o pessoal criticava à vontade, não tinha problema nenhum com isso. Agora, qualquer crítica, acho que foi indevido mesmo, vai ficar falando que vai dar tiro na cara dos outros, é estranho. Mas aquele negócio deveria ser possível, desde que não seja uma ameaça real, desde que o cara não esteja falando o que vai fazer propriamente dito. Enfim, e por outro lado também, você pode lembrar que houve um caso recente, bastante conhecido, do Maurício Souza. Você lembra do Maurício Souza, que foi cancelado, foi demitido do Minas, ele jogava no Minas Tênis Clube, coisa e tal. Acabou eleito deputado federal, aí já tomou posse hoje como deputado federal lá em Brasília. Tá aí, o Wallace pode conseguir alguma coisa similar. Oi Wallace, já aproveita o negócio, fala mesmo contra o Lula e coisa e tal, diz que não ameaçou ninguém aí, só vaguinha em 2026, tá pintando aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.